A paz do Senhor Jesus, eu acabei de chegar de um culto maravilhoso, onde Deus falou poderosamente no nosso meio, onde Deus ali, Ele salvou e o nome do Senhor foi glorificado. E ao chegar aqui em casa, o Espírito Santo de Deus trouxe uma palavra revelada direto do trono do céu para a sua vida. E quando o Senhor traz uma palavra ao meu coração, eu paro tudo o que eu estiver fazendo. E venho aqui entregar, entregar a palavra da forma que ela vem do céu. Porque eu tenho a plena certeza que o Espírito Santo de Deus quer falar com alguém. E esse alguém pode ser você que está me vendo aqui agora. Então, abra os seus ouvidos, abra os seus ouvidos e escute. Eu não sei como é que você está aí agora. Mas talvez você esteja pensando que Deus não tem ouvido as suas orações. Talvez você tenha pensado que Deus não tenha escutado as suas orações. Porque você tem orado. Você tem buscado a Deus. Você está passando por um momento difícil na sua vida e você tem buscado ao Senhor. Mas só que a situação não muda. Você não vê saída. Você não vê uma porta de escape. Você olha e parece que Deus não está te escutando e Deus não está agindo na situação que você está apresentando a Ele. Mas o Espírito Santo de Deus me trouxe aqui para te dizer que o Senhor tem ouvido e escuta. Tem olhos e enxerga. E o Senhor está te enxergando. Aleluia! Deus está te ouvindo. Só que as coisas não acontecem no nosso tempo. Porque o nosso tempo não é o mesmo tempo de Deus. Deus em todo o tempo está trabalhando. Escute aqui. Deus em todo o tempo está trabalhando. Não vai agir precipitadamente e querer, aleluia, passar na frente de Deus. Não vai querer agir com as próprias forças quando é Deus que vai agir. Não queira tomar decisão. Não queira tomar atitudes de uma forma precipitada. Não dê lugar ao desespero. Não dê lugar ao desespero. Não vai perder o melhor de Deus para você. Deus está te ouvindo, sim. E Deus está trabalhando nesse negócio, sim. Aleluia! Oh, glória! Deus está trabalhando, filho. Deus está trabalhando, filha. Abre a sua mão, porque esta palavra é para você. Receba de Deus aí. Lá no livro de Efésios, capítulo de número 3, e o verso de número 20, diz assim, ó. Ora, há aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos. O Senhor, ele fará além daquilo que você pediu para ele e além daquilo que você tem pensado. Tome posse dessa palavra e durma hoje tranquilo, sabendo que Deus tem ouvido as suas orações e ele está trabalhando nesse negócio que você colocou nas mãos dele. Deus está trabalhando nessa situação que você entregou para ele. Deus está trabalhando, escute isso. Aleluia! E ele faz além daquilo que você pensa e além daquilo que você pede para ele. Então, somente, guarde a sua fé e fique na dependência de Deus. Guarde a sua fé, não deixe de crer e de acreditar. E permaneça na dependência de Deus, obedecendo a ele em todo o tempo. Aleluia! E deixa Deus trabalhar. Tem situações que você pode resolver, mas tem situações que só Deus resolve. Então, esse impossível, essa situação impossível, que só Deus resolve, deixa Deus agir da maneira dele. Amém? Deus te abençoe e que o Espírito Santo do Senhor venha falar melhor ao teu coração. Tome posse dessa palavra. Amém? E você que está me vendo aqui, deixa o Espírito Santo de Deus te usar também. Compartilhe essa mensagem com aquela pessoa que você sentia aí no seu coração agora. Marque aquela amiga que você sentiu no coração aqui nos comentários. Marque aquele amigo que você sentia aí no seu coração agora. Marque aqui nos comentários. Compartilhe com seus amigos no Facebook. Compartilhe com seus amigos no WhatsApp. Compartilhe com a sua família. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar também. Pode ter certeza. Você pode ter certeza. Que tem muitas pessoas precisando ouvir isso aqui da parte do Senhor ainda hoje. E você pode contribuir para que isso venha a acontecer. E o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Receba paz, receba graça, receba consolo, receba refrigério. Deus tem ouvido as tuas orações e está trabalhando. O tempo de Deus vai chegar na sua vida. E você, aleluia, vai receber além daquilo que você pediu e além daquilo que você pensou. Deixe Deus trabalhar na sua vida. Deus abençoe. Fica na paz.